A integração do negro na sociedade e classes foi apresentada originalmente como tese de cátedra de Florestan Fernandes na Universidade de São Paulo em 1964, tendo sido publicada no ano seguinte. Essa obra despertou meu interesse desde o primeiro contato que eu tive com ela, ainda na graduação em Ciências Sociais, pela forma como Florestan Fernandes aborda o processo de formação e desenvolvimento de uma sociedade de classes no Brasil. Florestan toma o negro como agente fundamental à compreensão desse processo, na medida em que este contingente da população teve o pior ponto de partida na transição de uma ordem social escravocrata para uma sociedade de classes. Para Florestan, devido à herança escravocrata e à forma expoliativa como se deu à abolição, não seria possível pensar a emergência de uma ordem capitalista no Brasil sem abordar a sua ligação com o passado e o peso assumido pela dimensão racial na constituição de uma ordem social competitiva. Assim, classe e raça vão se sobrepor na determinação da posição dos agentes no mercado de trabalho. É interessante também como o autor articula passado e presente em sua análise desse processo, na medida em que as desigualdades raciais não poderiam ser explicadas somente pelo passado. Florestan mostra, por exemplo, como o preconceito racial e a discriminação foram remodelados no presente e assumiram novas funções, de modo a preservar a distância social entre brancos e negros e legitimar a persistência das desigualdades raciais. Outro aspecto relevante do livro é a forma como Florestan Fernandes articula condições objetivas e subjetivas em sua análise da integração do negro na sociedade de classes. E isso se sustenta pelas escolhas metodológicas do estudo, que combina análise diacrônica e análise sincrônica. Assim, por um lado, Florestan desenvolve uma reconstrução histórica do processo de instauração do capitalismo no Brasil, ancorado em uma reestruturação do sistema econômico, das relações de trabalho e da constituição de uma ordem social competitiva. Por outro lado, essa análise estaria incompleta sem um estudo da trajetória, da mentalidade, das habilidades e atitudes dos indivíduos que compõem a nova ordem social. Ou seja, sem uma análise das condições subjetivas que favorecem ou dificultam a sua inserção no mercado de trabalho no período pós-abolição. E é nisso que consiste a sua análise sincrônica, baseada em uma pesquisa de campo que foi realizada com brancos e negros na cidade de São Paulo no início dos anos 50. E talvez essa seja uma das principais contribuições da obra para a história social do trabalho. Florestan mostra, por exemplo, como o negro precisou desenvolver uma nova mentalidade, adquirir novos valores, competências e atitudes para conseguir aproveitar as oportunidades objetivas e adentrar os quadros da classe trabalhadora, rompendo barreiras raciais e socioculturais. Ele mostra também como a vivência no meio urbano de São Paulo, o contato com famílias estruturadas e associações do meio negro foram fundamentais para o desenvolvimento de novos valores, aspirações, disposições e atitudes entre os negros. O livro traz diversas passagens com depoimentos em que os interlocutores da pesquisa compartilham suas experiências com o racismo, suas aspirações, frustrações e estratégias para lidar com as barreiras raciais. Por fim, um dos elementos da obra que tem sido retomado como agenda de pesquisa mais recente é a sua relação com os movimentos sociais do meio negro. Os intelectuais e ativistas negros tiveram uma participação fundamental, desde a construção do desenho de pesquisa, nos anos 50, até a orientação de algumas das interpretações acolhidas na obra. É possível pensar, por exemplo, como a discussão sobre o mito da democracia racial, que constitui uma das principais interpretações da obra, é resultante dessa frutífera colaboração com o movimento negro, perfazendo um caminho muito interessante, que vai dos movimentos sociais para a academia. Então, por todas essas razões, eu convido vocês a lerem o livro.